Lutador usa as artes marciais para defender a honra da filha. Salam Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Recebi um vídeo lá no meu Instagram, Kramakaveira__mestrewesley, de um lutador que usou as artes marciais para defender, para supostamente defender a honra da sua filha. O fato para nós que importa, eu não sei exatamente se foi isso mesmo, são as informações que chegaram até a mim, mas o que me importa é a análise do que aconteceu, do fato registrado, do fato filmado. Eu quero trazer para você, para que você aprenda como agir nessa situação, para que você estude e aprenda como agir numa situação real. O vídeo vai passar aqui ao lado e nós vamos discutindo todo esse fato. Antes, você que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve agora, ative aí o sininho para receber as notificações, todas as notificações, toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, toda semana. Se você já é inscrito, confira, se você continua inscrito e com o sininho ativado. Vamos lá, vamos se juntar esse vídeo. Olha lá, uma situação de rua, o cara com a base bem aberta, a esquerda firme, braços alongados, está no controle da distância. Foi para a luta agarrada, hum, cabeça no chão, só aí o cara já perde metade da consciência. Está lá, tentando inverter a posição, ruim de combate agarrado, pelo visto. Toma uma raspagem, leva uma guilhotina, olha lá. E olha que o cara já está com a base bem aberta, vai para a montada, ou seja, saiu de uma posição de domínio muito boa, que é o 100kg, foi para uma melhora ainda, que é a montada. E aí tem o cara 100% dominado. Olha lá, diz alguma coisa que nós não sabemos o que foi, e talvez tirando satisfação, dizendo o que você disse, o que você quer, você não é valentão, não sente, não sabe, né? Pessoal, eu vou voltar aqui em algumas partes importantes para dizer o que ele acertou, o que ele fez errado, aliás, o que eu faria diferente, errado não porque deu certo, se deu certo, está certo. Se deu certo, está certo. Mas o que eu faria diferente para tentar minimizar os riscos de uma invertida. Vamos lá, vou voltar aqui o vídeo, olha só. Vamos passo a passo. Aqui bem legal, você vê que ele mantém bem a distância, base aberta, base bem firme, mostra que tem uma base sólida de arte marcial. O cara erra, o cara que tenta bater nele, dá um soco muito longe, mostra péssimo controle de distância, noção de espaço. Olha lá, o cara saltitando, meio esquisito, não sei o que é isso que ele está pulando. Aí o lutador vai lá para a luta agarrada, clincha, e aplica uma queda. Me lembrou um pouco do suplê, guardadas as diferenças aí, e o cara cai de cabeça, olha só. Essa batida de cabeça aqui já poderia ter nocauteado, é que não pegou em cheio e estava mais baixo. E aí começa o combate, ele domina bem, olha lá. O cara tenta ir para cima dele, olha aqui, olha que passada linda de perna, cai numa posição lateral, num 100kg, ele abre bem a base, mostra total conhecimento de arte marcial agarrada. O cara que está embaixo, com as costas inteiras no chão, não mostra nenhum conhecimento, ele não tem nenhuma defesa, está vendo que a base está aberta? Olha lá, a montada chegando, montou. Observa aqui como ele põe, olha o sapato vermelho dele, ele põe o pé atrás da coxa, ou seja, põe um gancho lá que mostra, o cara domina a arte marcial. Olha lá, está na posição boa, é que ele poderia ter finalizado, se fosse necessário. Aqui, pessoal, eu faria um pouquinho diferente. Você vê que ele olha para o lado, eu tomaria cuidado, o foco é no agressor. Embora você precisar olhar o ambiente para ver se não tem um amigo do cara, mas você não pode perder o foco do agressor, que é a ameaça imediata. Aqui ele solta a mão, está vendo? Para conversar, para tirar satisfação, a gente não sabe, mas eu não faria isso, porque você dá uma margem de tomar um soco, um dedo no olho, um apertão na garganta. Claro que estando com as costas desse jeito no chão, o soco não tem muita contundência, mas ainda assim é um risco. Eu manteria os braços dele presos, aí eu teria o domínio completo da situação, domínio com ele com as costas no chão e domínio dos braços, para que ele não tentasse nenhum golpe. Vamos lá, vamos lá. E aí, qual arte marcial você acha que esse cara treina? Podem ser várias, né? Pode ser jiu-jitsu, judô, wrestling, enfim, várias modalidades que trabalham na luta agarrada. Até o Kramagá Caveira, o método Caveira, também trabalha a luta agarrada e trabalha no chão, sem kimonos, sem regras. Então, eu quero saber qual a sua opinião, dá um chute aí, põe aí nos comentários, eu acho que ele treina tal luta. Eu quero saber aí, qual a opinião da maioria dos inscritos aqui do canal. E se você quiser aprender o Kramagá Caveira, mas na sua cidade não tem uma escola, não se preocupe, que nós temos vários cursos à distância, cursos online, para você aprender o método Caveira aí na sua casa. Eu serei o seu professor. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, comentário, no primeiro comentário, os links de todos os nossos cursos online, que estão fazendo sucesso no Brasil, pela sua simplicidade e eficiência numa situação real. Então, depois vai lá, no primeiro comentário, e acesse o link de todos os nossos cursos à distância. E aí, qual a sua opinião? Colocou já? Qual a arte marcial você acha que esse lutador pratica? Eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e vença a Caveira!